Bom dia, boa tarde, boa noite galera. Vou mostrar um pouquinho da minha rotina de jogo diária pra vocês, beleza? Agora eu tô saindo pra trabalhar. Eu trabalho com ótica aqui em Ribeirão Preto, moro aqui em Ribeirão Preto. E agora eu tô saindo agora pra trabalhar. E lá eu mostro um pouquinho mais pra vocês, beleza? Um abraço. E aí galera, eu voltei, acabei de chegar aqui no trampo. Subindo pra sala, estou no horário, entro às 9 horas, agora é 8h59. E é isso aí, vamos pra luta. E tem que trabalhar, né cara? Enquanto o YouTube não me paga, a gente tem que ir correr atrás do prejuízo, né? Chegando aqui na sala, já mostro pra vocês. Chegando aqui na sala, é um escritóriozinho simples. Não é meu, eu sou só um funcionário aqui. Mas como eu falei, eu trabalho com ótica. Aí eu vou fazer armações aqui. Coloco os óculos de sol ali. Mas o nosso foco mesmo é ADB residencialmente. Então por exemplo, eu pego essa bolsa aqui, coloco as armações aqui e levo pro cliente escolher. E é, a gente foi a primeira ótica aqui em Ribeirão Preto a fazer esse método delivery. E é isso aí pessoal. Vamos que o irrediente correr. Agora é hora de dar aquele rolê pra visitar os clientes, galera. Fechou? Vou ir lá agora visitar um cliente agora às 10 horas e depois eu volto. Pra poder filmar mais alguma coisa pra vocês. E aí galerinha, beleza? Tô aqui pra mostrar como é a vista aqui do escritório do trabalho. Ali ó, aqui em Ribeirão Preto na Avenida Saudade. A vista é top daqui de cima. E aí, gostaram? Tomara que sim, né? Aqui é um lugar bem bacana que a gente desenvolveu. Aqui, como eu já disse, eu sou só um funcionário. Mas como todo trabalho a gente tem que dar valor. E eu cuido como se fosse meu. Porque é aqui que me sustenta, é aqui que me traz o meu pão de cada dia. Então me ajude aí. Tô com o desafio a chegar a 500 inscritos. Eu vou fazer a live totalmente com a camiseta do Palmeiras, tá? Sendo que eu sou São Paulino. E vai ser um desafio pra mim e um desafio pra vocês. Igual eu falei no vídeo anterior, beleza? Então fica aqui um pouco do meu dia a dia. Essa é a minha manhã. Vou filmar um pouco mais a parte da tarde. Se eu dou um rolê ali na Avenida. Daqui a pouco eu vou sair pra comer. E aí eu filme pra vocês. Fechou? Um abraço, galera. Até daqui a pouco.